Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados. De facto, muito do que o Sr. Deputado acabou de referir se insere naquilo que são, obviamente, os objetivos da política de saúde deste Governo, nomeadamente naquilo que à saúde pública diz respeito e que acabou de referir. Eu diria que a pandemia Covid-19, de facto, evidenciou a importância de uma reforma abrangente da saúde pública e, por isso, agora prevê-se uma atuação ao nível da promoção da saúde e da área da prevenção da doença, nomeadamente através do Plano Nacional de Saúde, um documento pela primeira vez há uma década, um documento 21-30, de implementação de estratégias definidas nos programas de saúde prioritários e nos programas de saúde e do investimento da eletricia da saúde da população. A continuação de intervenção dirigida aos principais fatores de risco é extremamente importante. A promoção de uma alimentação saudável, a atividade física, o combate à obesidade, o tabagismo, o excesso de álcool, obviamente que estas serão algumas das prioridades na área da saúde pública. para referir também a continuidade do programa Bairros Saudáveis, os rastreios de saúde visual e auditivo infantis, bem como os rastreios oncológicos de base populacional que, Sra. Ministra, e há pouco foi referido, garantindo a sua implementação em mais acesso. Por conseguinte, diria que melhorar o acesso a consultas de promoção da saúde e prevenção da doença, diria que promover a intervenção também de farmácias comunitárias, de acordo com o programa do Governo em especial no seu papel de estruturas de proximidade e melhorar a organização e articulação dos serviços de saúde pública. Por conseguinte, eu diria que também temos em curso uma reforma de saúde pública. O 23º Governo Constitucional reafirma no seu programa este princípio de responsabilidade do Estado, foi criado para tal uma Comissão para a elaboração de proposta de reforma de saúde pública, através do despacho 2288 de 2020. A referida Comissão também já apresentou o seu relatório, mas no sentido de dar continuidade a uma análise mais detalhada, foi decidido prorrogar por mais um ano o mandato da referida Comissão e, subsequentemente, será ouvido o Conselho Consultivo, também através do despacho 2288 de 18 de fevereiro. Portanto, há aqui um reconhecimento implícito e explícito da saúde pública como uma área primordial para agregar e imobilizar os setores e parceiros de políticas públicas saudáveis como um instrumento central na intervenção da defesa coletiva dos cidadãos e da nossa população. Muito obrigado, Sr. Ministro. Obrigado.